Mão bíblico, é um bíblico Oi pessoal, tudo bem? Sou eu, Mr. Palarofu E é meu novo cenário, viva Viva Tem espuma aqui, ó Espuma Os caras falaram assim, ó, bota essa espuma aí E funciona, funciona O áudio fica, ó, versão brasileira VTI vídeo Mas bicho, eu vejo tanta bosta, mas tanta bosta Na internet, todo dia eu vou na internet procurar Tanta merda aqui, no final do dia eu vejo Eu sinto, eu sinto e eu sinto Eu não sou obrigado a aturar isso sozinho não, vocês vão vir comigo E por isso Eu decidi informar pra vocês Coisas que vocês não precisam ser informados Meus vídeos vão ser assim agora, eu vou converter todo o lixo que eu consumo No dia a dia em conteúdo aqui pro canal, viva Solta o fogo aí Que lindo, que lindo, fogo de artifício Ó o barulho aí, porra de vizinho Não sei que você tá na sua casa, mas eu tô trabalhando, eu quero tirar seu direito De propriedade, eu vou mandar, vou mandar Destruir sua propriedade Muito bem vindos ao meu vídeo desinformativo Informativo, solta a vinheta Viva, viva Continuando Ah, eu tava andando na internet, não, eu tava andando na internet Enfim Tava navegando na internet, né, eu vi esse vídeo aí Eu fiquei me perguntando, né mano, será que esses bichos fazem isso mesmo? Será que eles ficam andando atrás do povo assim de vez em quando? Mesmo isso é um caso isolado, eu perguntei, né Curioso que eu sou, né, eu perguntei Duh Não é possível, não é possível, eu vou dar uma pesquisada mais na internet, né Eu vou dar uma olhada aí Não, não, não era um caso isolado, eles fazem isso mesmo Eu vi mais vídeos dos bichos seguindo humanos Enfim, olha os vídeos Os bichos seguem humanos Eu parei de seguir metade do povo que eu sigo no Twitter Porque eu não gosto de seguir humanos E os bichos tá seguindo humanos Seguir humanos, bagulho ridículo Quem faz isso, né Eu fiquei curioso, né Eu fiquei me perguntando Será que existe algum motivo específico, né Aí depois de pesquisar Eu descobri que tem três motivos principais Pelos quais esse bicho pode seguir você Primeiro é o seguinte Caso você represente uma ameaça Ele não só vai te seguir Como ele vai correr atrás de você Almejando conquistar sua morte por completo De forma sanguinária e dolorosa Até que vocês podem uma poça de sangue Pelo simples fato de você ter assustado eles O segundo é Caso você ou outras pessoas alimentem um grupo de patos E aí eles acham que indo até vocês Vão conseguir comida fácil Olha só que safadinhos inúteis Ele não sabe trabalhar esse povo Só que aí ele vai correr atrás de tudo desenfreadamente Sem te matar Porque ele quer a tua comida Aí depois que ele comer ele vaza Ele não vai ficar assim Você acha que ele vai ficar se seguindo aí Que nem esses caras aí do tambor? Claro que não Depois que você dá comida pra ele Você não tem mais utilidade pra esse bicho A porra A atuação aqui tá Terceira culpa é da cunhagem Cunhagem Sabe o que é isso? Nem eu Até hoje de manhã Cunhagem é quando você copia algum comportamento Por causa de algum estímulo Sovisual, sonoro, caralha 4 Que é basicamente o que acontece com esses filhotinhos de patos Quando eles seguem a mamãe A diferença é que algumas aves como os patos São tão burros Que eles ficam presos nessas piras Pra sempre Parece eu Acho que eu não sou um pato Olha só Não, é tipo O fenômeno acontece quando eles são filhotos Com algumas coisas que são absolutamente nada a ver E aí eles ficam presos na pira pelo resto da vida Por exemplo, se liga Eu achei um depoimento na internet dessa mulher Que ela fala que um grupo de gancinho Pegou taro nas botas vermelhas de uma amiga dela E aí era só amiga usar as botinhas Que os bichinhos começavam a seguir ela Aí se liga, olha só Olha o que eu vou fazer Eu vou achar uma ninhada de ganso assim Os bichinhos vão Aí quando os bichinhos estiverem eclodindo do ovo Saindo o líquido amniótico lá Olha lá Quebrando o ovo eu vou chegar neles assim Piu-piu aqui, ó Vou ficar mostrando o logo da Supreme Até os bichinhos se acostumarem E aí eles vão correr atrás de quem estiver usando a roupa, entendeu? Aí depois eu vou lá naquela boate lá Que os caras gravam aqueles vídeos dos outfits caro pra caralho Aí eu solto lá os bichinhos tudinho Só pra ver o que acontece Quero ver o gordinho do outfit se preocupar em comprar roupa Agora que tem uns 500 ganhos atrás dele Trolei Trolei Jaqueta, paguei mil reais Leque FW17 Me dá essa porra aí, meu irmão Olha só que legal Você aprendeu o que é cunhagem Vista pra lado, foi Biologia, vida Depois desse vídeo Eu comecei a pesquisar mais sobre aves, né? Principalmente as meia aleatórias, assim, meio nada a ver Que faz coisa que não devia fazer, tá ligado? Mano, o que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Eu não... Eu não... Eu não quero mais nem... Aí eu vi que tava em inglês Tava meio jogado assim Não entendi porra nenhuma, né? Eu joguei no Google assim, ó Ganso que anda na água que nem Jesus Aí descobri várias coisas Minha mãe ficaria orgulhosa Descobri que esse bicho chama greve ocidental E aqui no Brasil o povo chama de mergulhão do pescoço preto Inclusive minhas sinceras congratulações Ao cara que inventou esse nome popular Porque o cara não se deu o trabalho nem de olhar o pescoço A cor do pescoço do bicho que é branco É 100% branco Mergulhão do pescoço preto por quê? Hipster Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Olha o corno manso Olha o corno manso Pesquisei no Google, né? Por que eles fazem isso? Por que os bichos do pescoço preto fazem isso? Aí tava falando lá que era pra atrair a atenção da fêmea Eles disputam assim pra atrair a atenção da fêmea O mundo animal é assim, né? Quando esse cara quer fuder uma fêmea só Eles ficam disputando entre si pra ver quem vai conseguir um teco de sexo O mundo quer fazer um sexo, né? Aí o povo fala Não, mas nossa, fazer tudo isso pra atrair a atenção da fêmea, né? Que bagulho besta, né? Pera aí, o ganso tem dinheiro pra pagar camarote? Pergunta se o ganso tem dinheiro pra pagar camarote Ganso, tem dinheiro pra pagar camarote? Quack Exatamente, exatamente, foi o que eu pensei Pergunta se eles tem dinheiro pra alugar uma Lamborghini e catar uma cocota Não tem Olha Não Olha que corno manso Eu queria dar um shoryuken, assim, tá ligado? Eu queria dar um shoryuken, o meu punho direto no cu, assim, do vizinho Shoryuken Shoryuken Nenhum deles pode chegar na ganso e falar assim Ô, ganso, olha só, eu sou formado em medicina Tenho um futuro promissor Porque não tem medicina no mundo deles É o mundo dos patos Se cortou, perdeu a asa, morreu Vai ser comida por crocodilo Chora, senta e chora, meu irmão Bem-vindo à África Bem-vindo à África É da África, é o ocidente? O ocidente é da África? Não, Oriente Nossa, eu sou burro, meu irmão Mano, se passa, você não consegue nem falar que tem um futuro promissor Sendo um médico ser humano Como é o caso do Dr. Bumbum aí Que injetou bunda demais na mulher Matou a mulher Logo depois que foi preso Todo mundo aplaudiu ele na cadeia Viva, parabéns, Dr. Bumbum E sim, eu caí nessa notícia Enquanto tava pesquisando sobre esses patos aí Enfim Aí eu pesquisei no Google, né Bichos que andam na água Feito Jesus Aí eu me deparei com esse vídeo aqui, ó O nome desse lagarto é Jesus Lizard Porque ele anda na água que nem Jesus Jesus, né O que torna o resultado dessa pesquisa extremamente excepcional Afinal de contas eu pesquisei no Google Bichos que andam na água que nem Jesus E não só apareceu um bicho que anda na água como Jesus Como se chama Jesus Aí mais uma vez, curioso Eu fui procurar na internet Porque diabos eles fazem isso Eu descobri que é porque eles têm a patinha dele feia pra cacete, né Tem um monte de dedão alongado E entre os dedos tem uma membrana de pele, saca? Na parte de baixo da pata tem um bolsão de ar E isso ajuda tudo aos bichinhos Ele é leve, né É uma catenga É uma catenga que anda na água É basicamente isso E eu gosto, eu gosto, eu gostei Eu gostei, achei massa Achei interessantíssimo Eu gostei Eu gostei desse bicho aí que anda na água aí Enfim Aí eu olhei a Wikipédia, né A Wikipédia Pra um ser humano conseguir fazer isso Ele tem que correr a 104 km por hora em cima da água Correr 104 km por hora em cima da água Pra conseguir o que esse lagarto É a primeira coisa que eu não quero fazer Eu não quero fazer o que esse lagarto fez Primeira coisa Semelhante a mim, Jesus já conseguiu Tá ótimo Eu não sei que tipo de pesquisa eles fizeram Pra chegar a essa conclusão Mas eu digo Nigga, that's bullshit Nigga, that's bullshit Pois é, surpresa safada Descobrir esses caras aí que conseguiram andar em cima da água Olha só, o pânico na TV pode ter acabado Mas eu me lembro da época que os caras tentaram Fazer duas gostosas atravessar um lago andando Nada disso Não Vai por ele, vai por ele Vai, vai Caraca Caraca Uhul, uhul Uhul, evolução humana Uhul Eles usam um tênis especial pra fazer isso, aparentemente Eu não sei Eu não vou Essa aí eu não me interesse muito Eu caguei A parte de baixo tem um Cria um atrito com a água Assim, é umas putaria dessas Aí depois eu do nada, do nada Caí num vídeo de um cara Que se auto-intitulava Coach de movimentação Nunca vi na minha vida essa profissão Mas era um coach de movimentação Era um vídeo dele Mostrando Que ele sabia se mover Que nem um lagarto Não me impressionei não Aí eu fui procurar o vídeo de um cara Que se movia como um lagarto de verdade Procurei lá Cara, o cara, os contorcionistas Que se movem como um lagarto Aí eu fiquei impressionado Uau Mas como o cara parecia mais possuído Por uma legião de capetas Do que com um lagarto Aí eu voltei a procurar sobre lagarto Filha da puta Voltou de novo com essa desgraça Ah, vamos voltar Vamos voltar pra pensar sobre lagarto Vai, tá mais interessado no lagarto Aí depois que eu saí do vídeo Acabei descobrindo Que o nome do Jesus Lizard Na verdade esse é um nome popular O nome verdadeiro do Jesus Lizard É Basilisco Basilisco Do latim Basilisco Basilisco Ou resumido Basilisco Bicho Bicho, depois que eu descobri isso Bicho, depois que eu descobri isso Bicho Eu comprei a coleção inteira de Harry Potter Porque eu fiquei com saudade do Basilisco Que apareceu em um dos filmes Muito obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima, tchau Transcrição e Legendas por Quintal